É isso aí galera, parceiro do YouTube, parceiro de todos os dias Eu quero estar mostrando pra vocês aqui Simplesmente Uma placa interface A qual trouxe o problema pra esta lavadora Com esta placa interface aqui que vocês estão vendo Gente, é o seguinte Por que falamos placa interface? O que esta placa interface, no caso da lavadora Tá, Consul Maré, 10kg né Que a Maré é super, ok, Consul Ou também dá 7kg Muitas vezes a pessoa pensa que tem que trocar a placa Fala trocar a placa, gente, não é a placa, é a interface Esta aqui é uma plaquinha interface Essa placa é a primeira placa que está embaixo dos botões aqui Esta placa ela queimou, ok Agora eu vou detalhar pra vocês qual é o sintoma Quando esta placa estraga, quando esta placa dá problema Qual é o sintoma que acontece Porque muitas vezes você precisa dar um problema desse Aí você chama alguns técnicos Tem técnico que é sincero, fala a verdade Mas tem técnicos que ele não vai te falar a verdade Ele vai dizer que tem que trocar a placa, o módulo Que cobra um preço alto, absurdo Onde você poderia trocar só esta plaquinha aqui Esta placa interface é muito importante Ela vai custar na loja em torno de 80 Eu paguei, quando eu troquei esta aqui Paguei 84 reais em uma placa semelhante A mesma desta, que esta aqui é original, ok É original, então quando é original, você pode trocar só a interface Ok, você não precisa trocar a placa inteira Todo, o módulo, porque tem duas placas Tem esta placa e tem outra que eu vou mostrar pra vocês aqui Então, o que é o sintoma? Como eu saber se queima o interface? Quando queima o interface, você aperta aqui, pessoal Não acende nada, estes botões não acendem nada Ela fica tudo escura aqui em cima, ok Você aperta aqui tudo eles E se acender, não muda nada As vezes acende, mas não muda nada Ele não obedece nada, não muda nada, ok Fica tudo apagado aqui, ok E se acende, não muda, não inicia a máquina, ok, pessoal Então, você vai e troca a interface Que vai resolver o problema O problema não está no módulo E muitas vezes também, quando você liga Que a interface está queimada A máquina começa a entrar água direto Ou jogar água direto, ok Aí você vai e troca esta placa O módulo, que é mais caro, não é necessário trocar Beleza? Então, você já sabe Os sintomas são estes Você vê o vídeo de qualquer coisa, ok Eu não pude concluir no outro vídeo Então, estou mostrando neste aqui Vou mostrar para vocês qual que eu troquei Olha, amigos Como eu falei no vídeo anterior Sempre para poder tirar a tampa deste tipo de lavadora Você precisa ligar aqui um canto Um cantinho ele ergue, olha aí E outro você puxa para cá Beleza? Tá, galera? É isso aí Agora, vou mostrar para vocês qual a placa que eu tirei Ela levanta aqui Ergue E empurra para frente Não quebra não Pode empurrar para frente Dá um estalo Tá? Outro estalo Saiu Beleza, gente? Agora vamos entrar aqui debaixo Para olhar Soltei a mangueirinha do nível Porque ela é curta Não dá Tá aqui debaixo a placa Então, pessoal Essa aqui Essa é o módulo Que é difícil queimar Então, você solta os fios ali Solta todos os fiozinhos Olha aí, pessoal Eu tirei a placa fora Para poder mostrar para vocês no detalhe Claramente Certo? Para vocês terem certeza do que estou falando Essa placa Que você está vendo Essas peças azul aqui Que tem essa parte de lata Esse alumínio aqui Arcado Que é um dissipador de calor Essa peça é um módulo Então, pessoal Você não precisa trocar o módulo inteiro Quando acontece uma coisa dessa com a tua máquina Como eu mostrei antes Olha aqui A interface é separada Certo? Você desconecta aqui Solta dois parafusinhos Às vezes tem que tirar com o licatinho Às vezes com a chave Ok? Esse, no caso Esse é fácil É Philips Então, você troca só essa placa aqui de cima Tira essa aqui Vou tirar para vocês verem Tá aí, os amigos Essa aqui é a placa que eu estou falando A qual precisa tirar Muitas vezes Ela pode queimar Mas é raro Ok, pessoal? Então, muitas vezes o que queima É essa plaquinha ali Que é a interface Que é a mesminha que eu estava mostrando aqui Está aqui Vou mostrar as duas juntos Tá? Essa é a placa velha Eu tirei ela Ela não prestava Ela não acendia o painel Aí coloquei essa aqui Que vocês estão vendo Essa aqui funciona certinho Tá? Beleza, pessoal? Então, você coloca Ela ali E conecta Só encaixar aqui embaixo Do preço-stato Tá? Embaixo aqui do botão Do sensor O botão que Que você programa a lavadora Tá? O preço-stato está aqui E cuida com a cor Desses fios, pessoal Cuida Tá? Você pode ver Tem fio aí Tem fio aí que é marcado Com a cor certinha Você não pode Colocar diferente Porque senão não vai O lavador não vai dar o nível de água certo Não vai trabalhar direito Vai ter que dar problema Vai vazar água Vai derramar por cima Ou não vai encher Olha aqui Tá marcado do lado Do terminal Tá marcado com branco Já esse tá marcado com preto É o fio preto E esse com roxo Já vem de fábrica É o fio roxo Vai aqui, ok? Beleza, galera? Então, se eu pude ajudar Em alguma coisa Eu agradeço a Deus por isso E agradeço a vocês Que também Estão visualizando E me ajudando aí A aumentar meus inscritos E ajudando mais pessoas Visualizar meus vídeos Espero poder continuar gravando Que Deus abençoe vocês Tenham um ótimo ano novo Que amanhã, gente Amanhã Estou aqui bem longe Coritiva, né? Mas perto de outros, né? E que Deus abençoe vocês Que ele está perto de todos nós Até o próximo vídeo E fica ligado Que ele está em sempre mais Máquinas e concertos Agora vamos para um micro-ondas Mostrar na sequência para vocês Obrigado Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo